São Paulo e Flamengo é a última rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos para esse clássico do futebol nacional, os dois times que decidiram a Copa do Brasil 2023, São Paulo já dá com a vida definida, já tem aí vaga na próxima Libertadores, encarando o Flamengo, que está querendo se firmar e garantir sua vaga na fase de grupos. Bora conferir por aqui a classificação, ver a situação dos times. Vamos com a equipe do Flamengo, que está na terceira colocação com 66 pontos, matematicamente ainda tem chances de título, na realidade não tem, porque o Palmeiras pega o Cruzeiro e o Palmeiras ou ganha ou empata, não vai perder. E se perder, ainda tem que tirar um saldo de gols aqui de 16 gols. Então, está difícil para o Flamengo, mas não pode dar moda, se não ficar fora do G4. Lembrando que o Botafogo é o quinto colocado com 64 pontos, já o São Paulo é o décimo primeiro com 50 pontos. Fez um bom jogo contra o Atlético, acabou perdendo no finalzinho 2x1. E é isso aí, pessoal, e o São Paulo já saiu jogando. Vamos lá, bala rolando, início de partida. Vou ser ligado aqui no canal, o Rodrigo M18. Se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora, para curtir e acompanhar as emoções do Campeonato Brasileiro. Lembrando que, vamos ver essa chegada. Olha o Rossi, tranquilo. Lembrando que, com o final do Brasileirão, teremos aí... Olha o São Paulo Luciano! Salva, Rossi! Quase, quase o primeiro do São Paulo. Olha o Tricolô, Tricolô. Não quer saber de papo, não, hein? Vamos ver essa chegada. Eu vi uma parte da torcida do São Paulo comentando. Vamos ver essa jogada. Rames! Rossi! Está trabalhando o goleirão, hein? Eu vi uma parte da torcida do São Paulo comentando assim. Cara, a gente tem a chance de complicar a vida do Flamengo para 2024. Porque se o Flamengo ir para uma pré-Libertadores, aí o planejamento vai ter que ser outro, o time vai ter que acelerar aí a volta e acaba complicando ali o ritmo dos jogadores, né? Vamos ver esse cruzamento lá dentro. Corta a zaga. Mas eu acredito que o Flamengo vá. Não é nem tanto por conta do São Paulo, por conta do Botafogo. Acho que o Botafogo não ganha do Internacional fora de casa. Olha a chegada e falta, hein? E o São Paulo está em cima! É o Tricolô Paulista querendo garantir aí a última vitória em casa. São Paulo que em 2023 bateu vários recordes, recordes de público aí no Morumbi. Mais de um milhão de pessoas passaram no estádio. E o São Paulo bateu um milhão, acho que foi em agosto, cara. Foi em agosto. Tanto de gente que foi no Morumbi esse ano. Olha o Rames para o gol! Carimba por ali a barreira. Pressão do São Paulo. Caiu Paulista, limpou, tocou para Nestor. Vamos ver essa jogada. Nestor segurou. Tentou abrir ali na esquerda. Melhor para a equipe do Flamengo, que tenta encaixar o contra-ataque. Pedro segurou, protegeu, tocou para Mateuzinho. Tem a marcação em cima, Luiz Araújo. Encaixou o passe para Cebolinha. Olha a descida do Mengão. Cebolinha girou. Abriu lá na direita. Mateuzinho está com ela. 27 minutos, por enquanto 0 a 0. Olha o passe errado. Tenta aproveitar para ali o São Paulo. Michel Araújo se enrolou ali na sequência. Luiz Araújo para arrascar. E tabelo, passe para Pedro. Chute! Desvia ali no meio do caminho. Tranquilo para o goleirão Rafael. Aí a ligação na frente. São Paulo que tem... São Paulo que tem a Supercopa do Brasil. Provavelmente contra o Palmeiras, né? Vai ser no comecinho de fevereiro. Ainda não tem local definido. Dizem que a CBF está tentando levar este duelo aí da Supercopa do Brasil para os Estados Unidos. O que eu acho um erro. Porque os times têm aí essa torcida. Muita dificuldade. Vamos ver essa cobrança. Ajeitou para a Cebolinha. Tenta descer. Pressionou por ali na movimentação. Devolveu o Pedro. Giro para o gol. A bola acaba tocando por ali. E aí escanteio. Escanteio? Foi isso? Isso mesmo. Meia rascaeta. Na cobrança. Para mandar lá dentro. Moiquim sobe. Olha o gol! Para colocar o Flamengo na frente a ele. Polgar subiu bem. Deu mole para ali o Diego Costa. Faz a festa. A nação flamenguista conseguiu resistir à pressão do São Paulo. E sai na frente. Bom lugar que vem sendo um dos destaques aí no comando do técnico Tite. Ganhou bem ali da defesa. Deu mole. A zaga do São Paulo. E que cabeçada, hein? Sem chances para o goleirão Rafael. É o Flamengo saindo na frente. E é isso, pessoal. E agora aqui no canal Rio M18 você tem São Paulo 0, Flamengo 1. É o Mengão malvadão garantindo o resultado fora de casa. Vamos ver a postura do São Paulo. Rames abriu para o Edmonton Rato. Procura ali alguma alternativa. Rames Rodrigues vai arriscar para o gol. Na trabe! Se segura o Flamengo. É o último lance. Caiu o Paulista. Segurou lá pela esquerda. Achou o Nestor. Foi ele que fez o gol do título na Copa do Brasil. Luciano. Não conseguiu ficar com a sobra. E a arbitragem a ponta final. De primeiro tempo. Por enquanto, São Paulo 0, Flamengo 1. O Flamengo já saiu jogando. Vamos lá. Segundo tempo. Bola rolando. Últimos 45 minutos desse campeonato brasileiro. Vamos ver aí a postura do Flamengo. Que vai vencendo. Vai garantindo. A vaga na fase de grupos da próxima Libertadores. Pedro arriscou para o gol. Tranquilo para o goleirão Rafael. Flamengo que venceu a Libertadores em 2022. Tricampeão. Teremos vários tricampeões na próxima Libertadores. Mas eu acredito que tirando o Santos teremos todos, né? Teremos o Grêmio, São Paulo, Flamengo, Palmeiras. Olha, toque na meia. Corta por ali o Mateuzinho. E é escanteio. Escanteio aqui pela esquerda. Vem Rames Rodrigues. Tem opção lá dentro da área. Vamos ver quem sobe. Caprichou no cruzamento. Subiu. Corta aí o Tom Lucas. A bola sobra para ele mesmo. E já vem acelerando, trazendo o Flamengo em busca do segundo gol. O Pedro. Perdeu ali para Beraldo. Rafinha. Tocou para Pablo Maia. E olha o tricolor. Avançando com o Eliton Rato. Trouxe para a canhota, que é a boa. Ele segura, dá um giro. Devolveu para Rafinha. Rafinha vem avançando o cruzamento. Corta a zaga. Volta para ele, Rafinha. Pablo Maia. Trabalha bem o São Paulo. Achou para ali o Eliton Rato. É o tricolor avançando. Mais um cruzamento. Bola toca ali na marcação. O Eliton Rato. Mandou aqui para Pablo Maia. Tem opção pela meia. Pablo Maia segurou. Rafinha pela direita. Achou o Nestor. Ele segura, protege. Belo passe. Na movimentação, o Nestor ajeitou para Luciano. Gira o chute. Segura Rossi. Aquela valorizada. Tenta ali a ligação direta. Boa sobra com o Beraldo. Nestor. Segurou. Tocou para Pablo Maia. Vem trabalhando a equipe do São Paulo. Diego Costa. 77 minutos. Por enquanto, 1x0. Resultado que vai dando aí a vaga direta na fase de grupos para o Flamengo. Fabrício Bruno. Vem trabalhando com o Léo Pereira. São Paulo tenta pressionar. O Flamengo dá aquela cadenciada. É o estilo do Tite. Cara, o Tite com 1x0 na conta. Dificilmente você consegue uma reação. Porque ele sabe valorizar. Ele sabe fazer esse jogo truncado. E olha o Arrascaeta. Tem que toalhar o chute. E é escanteio. Escanteio para a equipe do Flamengo. Aí o Arrascaeta na cobrança. 87 minutos de partida. Vai acabar o jogo aqui no Murubim. Vai acabar o Campeonato Brasileiro. A Arrascaeta mandou lá dentro. Cortou. Sobrou. Tira a zaga do São Paulo. A sobra fica com Ayrton Lucas. O Flamengo vai garantindo o resultado fora de casa. O resultado que precisa para voltar a Libertadores. Ramos Rodrigues. E a arbitragem a ponta final. De partida. São Paulo 0. Flamengo 1. E é isso aí pessoal. Peço que você deixe seu like aqui no vídeo. Teremos todos os jogos. Nesta 38ª rodada aqui no canal. Tamo junto. Um forte abraço. E até mais.